O que galera que está assistindo aí sua rádia? Big Z FM Estério, Rádia TV, bora de música de novo? O nome da música agora é Se Tapa de Amor Não Dói, Mulher de Malandro, simbora! Se Tapa de Amor Não Dói, Mulher de Malandro, simbora! Pra não pensar em você, vou enganar a paixão Sei que é muito difícil, mas vou lhe meter a mão Fiz da lembrança insistir em procurar por nós dois Eu vou tirar um tempinho para te bater depois Vendo você me deixar, não tive escolha nem saída Só de pensar em você, dá vontade de lhe meter lá É impossível dizer que nunca mais tô em seu meio Um dia eu vou te encontrar para te meter Meu rei Você é minha princesa E a minha cinterela E a minha cinterela Mas com o tempo Ficou feia Porque te deixei banguela As vezes a sua falta Me faz passar muito mal Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar Eu vou te quebrar no pau Quando vejo seu sorriso Quando vejo seu sorriso Eu fico todo sem jeito E vou praticar meu boxe Dando porrada em seus peitos E eu fico todo vermelho Isso sim é o amor Você me vê ficar roxa Isso é o meu taikido Quando você foi embora Eu me senti um quase nada Se eu te encontrar de novo Se eu te encontrar de novo Eu vou te meter La taca Se da pá de amor não dói Eu fico mudo e surdo E pego sua cabeça para te encher de cascudo Você é mulher de malandro e sei que um dia vai voltar Vou dar uma tapa sem ser ouvido que o C.I.T.E. vai gostar Está aí para você, a música, essa etapa de amor não dói, mulher de malandro Se você gostou, deixe seu gostei, se não gostou, parte para outra E até a próxima galera